Ela é incomparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, de férias e xerosa E dá em sexo daquele jeito que todo homem quer Movimenta, senta, jogo na vitão Tampa F oquece, chama que vem Aquece Desce que desce que desce que desce que desce Tampa F oquece Chama que vem Aquece desce que desce que desce Desce, desce, desce Ela é sofá do valenciano É mais caposo que o samba pano, viado De ver mais fincheirosa Renda e sexo naquele jeito que todo homem quer Movimenta, senta Jogo na Vietnam Movimenta, senta Jogo na beitão Movimenta, senta Jogo na beitão Tapa F, enlouquece Chama que vem, aquece Desce, que desce, que desce Tapa F, enlouquece Chama que vem, aquece Desce, que desce, que desce, que desce Desce, que desce, que desce, que desce, que desce